O pessoal tava gravando outro vídeo e aí chegou a Bella aqui com um monte de brindes empolgadaça que ela ganhou da faculdade Vou mostrar pra vocês Então essa semana a gente tá tendo a semana das finais na faculdade e eles deram algumas coisas pra gente relaxar um pouco Então no campus hoje tinha cachorro de terapia Tinha chocolate quente Comida pra gente comer, obviamente Tinha música e eles deram alguns brindes também Peraí, mas peraí que eu tô interessada no cachorro de terapia, como é que é? Tinha vários? Tinha uns 5, 6 cachorros de terapia Eles iam passando pelas mesas e a gente tá dando carinho Ai, que querido Tinha uma Bella, tinha um Pink, tinha uma Lola Eu até filmei alguns Você é tão precioso Então, você tem o teu Eu sei Ele é tipo, oh, eu vou tirar o meu tummy também Ele é tipo, oh, eu vou tirar o meu tummy também Mostra aí a camiseta, deixa eu ver Tem grande pra dormir? Sempre Um saco na camiseta Um beanie Toca Um hidratante labial Um chaveiro Um pendrive Comida 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 Ai que vontade Uma luz de sol Bloquinho de notas Umas cartas de afirmação Um lápis de... É giz, né? É giz, né? Tipo, giz É giz? É Gostei Se você tiver alguma pergunta sobre a faculdade Deixa aí embaixo Tem outros vídeos aqui no canal sobre colégio Eu vou deixar linkado aqui no final A playlist sobre estudos, educação Tem sobre escolas, sobre faculdade Sobre como é que faz pra entrar na faculdade Como é que faz pra conseguir bolsa Tem tudo aqui, enfim Tchau, tchau A little bit about the case studies here Because I think they're pretty interesting Uh, so this PE and PA PE was the main personality Some people call it host And she was left-handed And she noticed that When she would switch to PA She became right-handed And she was like, oh, she's 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 like,